Ei, cê manda que eu tô quarto gelado com a porta fechada Amassa, amassa Morre, 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 morre Polo na voz Morre, 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 morre A gestão é minha Chega no recito Chegou no meu estúdio, não quer mais ir embora No meu quarto gelado é só sequência de pirão Segundo a pederastria, mas eu vou falar A regula é as pernas, eu vou te penetrar Cê manda que eu tô quarto gelado com a porta fechada Ela pede que morre, 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 morre Pagar na filha da puta, empurra empurra, empurra empurra, empurra empurra shopi Na filha da puta, na porceta que ela gosta É não cozinar e ela pede em porra Na porceta que ela gostar É não cozinar e ela pede em porra Empurra, empurra, empurra na filha da puta Todo dia, toda hora da muita chuva Dia vai na pica, vem na pica!!! Ela entra com a xereka Jogando sirica Ela vai na pica, ela vai na pica, ela vai na pica, ela vai na pica Ela assenta a caixarreca, com o canto sireira Matriba, tu vai meter, tu vai foder com a luta Tu vai tomar, tu vai meter, tu vai foder com a luta É o de frente da favela que te come sem fudu É o gerente da favela que te come sem fudu Você criou aqui no morro, tu vai foder com a luta Escana, bolo na base Empurra, 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 empurra na filha da puta É na puzinha que ela gosta, é na cozinêtela pede que empurra Chegou no meu estúdio, não quer mais ir embora No meu quarto gelada é só sequência de piram Sem muita pederastria, mas eu vou falar Arregana as pernas, eu vou te penetrar Tem um caldo, quarto gelado, com a porta fechada Ela pede que empurra, empurra, empurra Empurra, 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 empurra na filha da puta Empurra, 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 empurra na filha da puta É na puzinha que ela gosta, é na cozinêtela pede que empurra Que ela noceta, que ela gostar Ela nocozinho que ela pede que empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Na fila da prode, em todo dia, a toda hora Todo o pesquisto tava segura Ela vai na pica, ela vem na pica Ela vai na pica, ela vem na pica Ela assenta a caixarreca, tocando sirir. Ela vai na pica, ela vem na pica Ela vai na pinter, ela vai na pica Ela assenta a caixarreca, tocando sirir. Kujela santa, kau vai Khurrun Tu vai foder o51 Mas tu vai trepar o52 Vai meter o52 É o de frente da favela, que de igreja em fdur É o gerente da favela que te move sem pudro Escama. Bolo na base. Porra empurra empurra, porra empurra, porra empurra na filha da porra É na porceta que ela gostava, é na cozinha que ela pede que empurra